Já imaginou ter acesso a uma ferramenta que faz análises em segundos para você e te dá até sugestões de entradas no mercado esportivo com a alta taxa de assertividade? Fique comigo até o final que eu vou te falar tudo sobre essa tecnologia e como que isso pode transformar as suas apostas. Se você não conhece, esse aqui é o canal Fox Tips, onde eu dou dicas de apostas esportivas e mostro também ferramentas que me ajudam aqui a ser mais lucrativo no mercado esportivo. E recentemente me apresentaram uma IA que realiza prognósticos completos e te dá sugestões de entradas no mercado baseados nos dados dos clubes. E a ferramenta que eu estou falando é a Neo, a nova ferramenta do site do sistema Robotip que a gente tanto fala aqui no canal. Calma aí que eu vou te explicar tudo certinho e ó, não é só pelo computador não, tem como você ter essas informações na sua mão aí pelo seu celular. Essa ferramenta oferece várias opções de sugestões para o mesmo jogo, além dela fazer uma análise completa bem rápida do jogo. Ao invés de você ir lá e ficar procurando no site, ir lá e ficar procurando as informações nos sites de notícias sobre o clube, assistir programas aí para saber como é que está o rendimento de um time. Você pode vir direto aqui nessa ferramenta e buscar por aquele jogo, pois a própria ferramenta já faz uma análise. Eu vou te mostrar aqui na prática, calma aí. E essa ferramenta foi projetada para ser simples mesmo e bem intuitiva. Olha aqui, aqui na tela já mostrou para a gente alguns jogos que vão acontecer. Olha só, São Paulo e Vasco da Gama é bem fácil, é só eu clicar aqui naquele jogo e ele vai me dar algumas sugestões de análise. Se eu quero uma análise mais completa, se eu quero uma análise detalhada desse confronto, uma análise rápida ou até mesmo conclusão e recomendações para apostas. Essa aqui é bem mais ágil, né? E o resumo da partida. E você pode ver aqui na frente de cada uma dessas sugestões, tem um numerozinho aqui. É porque são os créditos que a gente pode usar nessa ferramenta. Mas calma aí que tem a parte gratuita aqui, não é só paga não, pode ficar tranquilo. Você vai acessar aqui pelo link que está na descrição desse vídeo, fazer seu cadastro e você tem ali três análises gratuitas no dia. Mas eu vou clicar em uma dessas aqui para a gente entender como funciona. Olha só, análise completa desse jogo do São Paulo e do Vasco da Gama, que vai acontecer. Eu acho que é hoje que vai acontecer. Olha só, ele detalha tudo para a gente. Uma análise aqui detalhada. Os dez últimos jogos aqui mostram que o time da casa tem 60% de vitórias, empates. Aqui embaixo ele dá uma informação. Deixa eu só abrir um pouquinho mais essa tela. Isso. Olha só, o time da casa apresenta um desempenho sólido, né? Dá toda essa análise, uma análise rápida. Uma conclusão de apostas, essa é a recomendação. Ele já dá para a gente, olha só. Aqui, vamos ler aqui. O time da casa apresenta um desempenho sólido em casa, com uma taxa de vitórias de 60%. Uma média ali, uma média de 1,5 gols marcados. Então, São Paulo tem essa média de fazer pelo menos um gol em casa, quando joga em casa. Enquanto sofre menos de um gol, então não toma muitos gols jogando em casa. Em contrapartida, o time visitante tem dificuldades. Olha, tem dificuldade de moral, com apenas 20% de vitórias. Aqui, já me deu uma tip que o São Paulo é favorito para esse jogo. Eu me dou uma análise aqui, uma análise rápida. E aqui embaixo, olha só. Recomendações, apostas, vitórias do time da casa. Mais de 4,5 escanteios. Olha só, dá para fazer até uma múltipla, né? Dado o estilo de jogo ofensivo, essa é uma boa oportunidade. Menos de 2,5 gols, com o visitante enfrentando dificuldades, essa aposta também é válida. E aqui, um resumo. Então, olha só. Eu posso optar... Deixa eu voltar mais uma aqui. Eu posso optar em selecionar esses jogos que já estão aqui pré-definidos, né? Ou então, buscar o nosso timão lá, o Cruzeiro. E aqui mostra para a gente os dias que o Cruzeiro vai jogar, os jogos que já tem as tips e as análises. Vamos buscar aqui o Atlético. Olha só, vai jogar hoje aqui Atlético e Fortaleza, tá? Isso tudo aqui a gente pode fazer aqui pelo computador ou então lá no nosso Telegram. É só eu linkar com o Telegram e, ó, começar. Na hora que começar, vai vindo para a gente as informações aí na palma da mão. Vou clicar em iniciar e ele me dá aquele menu que a gente tinha visto lá no site. Olha só. Se não tiver aqui o jogo, é só você digitar aqui embaixo. Você vai digitar o jogo que você quer, ou time, né? Na verdade, que você quer. Dá um Enter. E aí, ele vai listar para a gente os próximos jogos com um time que tem escrito Atlético, né? Que tem esse nome de Atlético. Aquele lá, Atlético Mineiro e Fortaleza. Eu vou clicar e a gente vai ver aquele mesmo menu para a gente, tá? Então, cada vez que eu clicar aqui, ó, vai ser consumido um crédito daquele nosso. Mas, calma, esses créditos aí, eles podem ser repostos. Ou então, eu posso usar aquela média diária minha ali de três tips gratuitos que esse sistema dá para a gente ir. E esse sistema, ele é treinado com o banco de dados aqui da RoboTip, cara. Então, não é a mesma coisa de você ir lá no chat GPT e perguntar, Ah, me dá uma tip para o jogo do Fortaleza e do Atlético. Ali, a gente nem sabe de onde o chat GPT está tirando aquelas informações. E aqui a gente sabe que tem um banco de dados bem assertivo nessa plataforma, que é o RoboTip. E esse sistema, o Neo, né? E ele já foi treinado com esses dados da RoboTip, né? Oferecendo uma análise bem melhor, mais confortável e voltada mesmo para as apostas esportivas. As informações são trazidas para a gente de uma forma mais organizada. E até bom para otimizar, né? E facilitar a nossa vida. No chat GPT, você teria que criar um comando lá para poder ficar fazendo isso para você. E com o Neo, basta com um clique mesmo, aonde você estiver. É só abrir o seu celular ali, clicar, três cliques, você já tem ali as informações que você precisa para a sua entrada. Ok? Então vai lá, é só clicar aqui na descrição. Você tem três créditos gratuitos, mas se você optar em pagar por esse plano, eu vou deixar um link aqui na descrição que tem desconto para você, viu? E eu já vou aproveitar essa aposta aqui, ó. Fortaleza para ganhar. E considerar aqui, essa questão aqui de mais de dois e meio gols, né? Então é isso. Forte abraço e bora para o jogo. E aí E aí E aí E aí E aí